Salvações, bem-vindo para o XT. Eu sou o Ceno, trazendo mais um vídeo de 24 Vídeo Pro Street para você e vamos correr, meus amigos, vamos correr, vamos continuar a nossa carreira e continuar com o dia de corrida, que estamos no dia de corrida de um dos líderes aqui, né? A gente está no líder, não, no rei do Drift, eu não lembro o nome dele, Akiimura. A gente já fez essa aqui ontem, agora a gente vai fazer mais três. Esse aqui eu acho que dá para dominar, mesmo dominar dá para continuar fazendo corrida. Eu não sei o que estou. Não está em ordem, não está em ordem. Tá, bora lá. Corrida, 350 Z. É, vambora. Só, vambora. Make some noise Não tem móvel, não tem móvel, não tem móvel Mandei muito mal Nossa, que íntimo? Mandei mal ali, fiquei com medo Fiquei com medo, hesitei, me fudi Fazer um acima de 3.000 pontos 4.200, delícia Essa foi boa Eu acho Eu acho e eu espero Seria legal bater todos os recortes do Aki Kimura De novo, de novo cometi a minha mãe Fiquei com medo Mandei mal Mas ganhei pela segunda rodada Tá bom 9.000 pontos Não sei qual é o recorde dele Opa Não vou ver nada, fui macera do cacete Mandei, eu não consigo fazer isso que tá fazendo não E o outro pinto é mesmo E o outro pinto é mesmo Vem com a trupe e a minha equipe atrás, todos E alguém, dê-me um topo O look é foda, né, né? Você ganhou, ué. Já ganhei? Ponto de reparo de seguro, progressivo grátis. Eu acho que eu tô cheio. Vamos, vou continuar. Record dele... Eu bati o record dele. Será que se eu bater todos os recordes dele rola uma Cassini? Pô, seria do caralho. Acho que eu vou focar nisso. Bom, vamo lá. E não, não é dele não. Os outros são do Tony Manila, Lee Negal, Yoshi Suzuki e Tony Manila. Ah não, sempre eram todos dele. Eu bati os dois recordes que eram dele. Entendi. É ele que tá correndo com o Tony Manila. Ah não, é o Yoshi Suzuki, eu acho. Ah não, é o Yoshi Suzuki, eu acho. É ele que tá correndo com o Tony Manila. Nossa, quase o que eu tô com a cara no bagulho ali. Acho que era ele mesmo, Yoshi Suzuki. Aqui não dá pra ver o carro. Mas acho que era ele. O Tony Manila também tá aqui. Ok. O que é isso? O Tony Manila? Não entendi nada. Tá tudo bem. Se eu covar mal nas outras eu já ganhei pela primeira tentativa. Ô Grieanga, isso aí, ô Grieanga. Ei, sei. Ok Nossa, essa foi terrível Como é que eu fiz 6 mil pontos na primeira tentativa? Tenho nem ideia Caralho, eu fiz 6 mil pontos Foi um milagre isso aí Que isso 12 mil pontos, tá Um milagre, o jogo me deu esses 6 mil pontos Bate, eu recuo Acho que drift vai ser mais fácil Drift provavelmente drag É, nem possível Ainda, 315Z Bora E aí, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi Oi, oi 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 Seis mil pontos Ah, essa fez sentido de seis mil pontos Instagram de pra cacete Eu até achei estranho esse início, é o mesmo início do anterior Não carro, por que você está indo para o outro lado oposto? Isso não, o que é isso, cara? Bota pra pista, velho Codão Ah, não Não, não, não Puta que pariu, eu estava indo tão bem Ah, não Ganhei e tudo mais Nossa, eu estava quase perfeito Eu pensei que ele ia dar como se tivesse passado pelo menos chegando antes de tomar o dano Por isso que eu ignorei isso direto do bagulho Eu fiquei triste agora Ou Eu estou indo para você Sim Não Enquanto Não Quase 7.000 11.000 Nossa, esse dano leve me broxou, legal Puta merda Dominei já Também fiz muito tanto Pô, fala sério né jogo Caraca, é isso que você me dá? Que brincadeira Tá, a gente vai fazer essas duas aqui E entrar em outro dia de corrida Porém, isso aí vai ficar para o próximo Episódio Qual é que eu ficava ali? Brigueira Mas, bom Por enquanto é isso Dá o like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau